A Único que é Digno de Receber A Honra e a Glória, a Força e o Poder Ao Rei Eterno, Imortal, Invisível, Mas Real A Ele ministramos o Louvor A Único que é Digno de Receber A Honra e a Glória, a Força e o Poder Ao Rei Eterno, Imortal, Invisível, Mas Real A Ele ministramos o Louvor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo nosso ser a Ti Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo nosso ser a Ti Consagramos todo nosso ser a Ti Momentos assim Eu canto a canção Canção de amor para Cristo Momentos assim Levanto estas mãos Levanto estas mãos Levanto estas mãos ao Senhor Pois Te adoro Pois Te adoro, Senhor Eu Te adoro, Senhor Eu Te adoro, Senhor Pois Te adoro, Senhor Eu Te adoro, Senhor Eu Te adoro, Senhor Eu Te adoro, Senhor Eu Te adoro, Senhor Amém.